Chega na manhã, vamos lá. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus, você quer a que se desistir. Que te ame, com toda força e amor, assim, sou condenado, tem que lutar, não se amar a Deus. Música 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 Música